Eles correram pra frente já, mano. Eles... O Pathfinder deles viu aonde que vai fechar a safe. Eu vou fazer isso também. Espera aí, alguém me cobre aqui. Um minuto, um minuto. Só esses puto não tá aqui dentro, eu já fico feliz, né? De repente eu subo aqui. Bala por todos os lados. Tinha que ser lá, né? Eles já devem estar lá. Fudeu. Ah, eu se fofo. Aqui, tão aí na frente, mano. Quebrado. 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 Desceram, desceram. Vamos tentar pegar a safe, vamos tentar pegar a safe. Vem, eles correram pro outro lado, eles correram pro outro lado. Eita porra. Tão os três, será? Tão os três, será? Aqui, ó. Quebrado. Dourado. Granada passou direto, granada passou direto. Será que eu consigo subir e pegar? Derrubei o Pathfinder. Não dá, não dá. Tão atirando em mim pra caramba. Vou soltar uma zip ali, ó. Vamo, 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 vamo. Vou soltar uma zip ali, ó. Vamo, 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 vamo. Nossa, o Pathfinder morreu, o Pathfinder morreu. O Pathfinder morreu. Solta o drone, Bia. Solta o drone, Bia. Solta o drone, Bia. Drone, se você quiser. Rechargando máquinas. Deve ter um gás atrás. Você tem a ult do gás aí? Solta aí em cima da casa ali, ó. Ali, ó. Deve ter alguma coisa boa aqui. Deve ter curto minhas mãos. Se alguém tivesse uma sniper aqui, mano. Olha, pelo meio dos ferros aqui, dava, hein. Vê se você consegue acertar em cima da casa lá, mano. Estou procurando outro gás. Oh, os caras aqui embaixo, mano. Ali, ó. Ele foi... Ele tá tentando reviver o cara. Tem granada, joga, 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 joga granada, joga granada. Puta, eu não acredito, ele reviveu, mano. Vamos pra cima, foda-se. Vou usar o fogo. Doi. Doi. Que visão é segura. Olha só. Vou colocar... Pode-se. Vou colocar um... Reloadando. Ah! Que susto! Ah! Só tem um agora, hein! Tô enchendo o escudo! Reloadando! Espera aí, agora é hora de rushar, hein! Fique em uma vez! Atenção! Ah! Super! Super! A Bia vai lá, a Bia vai lá matar. Onde que eles estão, Bia? Deve estar aqui em cima, ó. Ó, tá ali em cima, tá ali em cima. Tô indo com você, tô indo com você. Nossa, errei o pulo, mano. Nossa, morreu pro gás? Boa, porra, finalzinho, emocionante, hein? Boa. Boa.